A reportagem se encontra nesse momento aqui no destacamento da cidade de Bom Lugar. O Major Hamilton está nesse momento fazendo a reunião com os policiais militares do 15º Batalhão que presta serviço aqui nessa cidade. Fazendo um planejamento. Planejamento esse para coibir a prática de assalto, de crimes e também do tráfico de drogas. Vamos conversar aqui agora com o Major Hamilton. Major Hamilton, planejamento esse que já está sendo tudo colocado no caderno para se colocar em prática e voltar a paz a reinar novamente aqui na cidade de Bom Lugar, não é isso? Sim Romário, nós recebemos várias denúncias que o tráfico de drogas aqui na cidade de Bom Lugar está solto. Nós viemos aqui com um planejamento estratégico para que nós possamos acabar com esse tráfico de drogas na cidade de Bom Lugar. Haja vista ser uma cidade muito pequena e de pessoas boas e que uma minoria dessa não pode estragar toda a paz que reina aqui nessa cidade. É importante a participação das famílias bom lugarensas. Isso. O serviço da polícia, ele necessita muito da participação da sociedade. Então, aquelas pessoas que tiverem conhecimento de algum tipo de tráfico de drogas, de pessoas que vendem ou compram drogas, podem procurar o destacamento. Podem procurar o destacamento para que os policiais dêem uma resposta à autora. E caso o morador de Bom Lugar ou povoado se sentir com algum receio ou constrangido em querer procurar aqui o destacamento, com medo de sofrer alguma represada por conta dos criminosos, pode procurar o 15º Batalhão de Polícia, certo? E fazer a sua denúncia anônima, certo? Pode o 15º estar de portas abertas, pode procurar o Major Hamilton, o Major Guerreiro ou qualquer outro oficial, certo? Porque o importante é que a gente não pode deixar isso mais evoluir. E nós temos que acabar com essa droga aqui dentro de Bom Lugar, certo? E nós temos que expulsar esses traficantes de Bom Lugar, porque aqui não tem lugar para eles. João Milton, a gente fez também um trabalho desenvolvido pelo comandante aqui do destacamento, né? Que é o Sargento Aliceira. Isso, né? O Sargento Aliceira vem desenvolvendo um bom trabalho, certo? Eu estou aqui nesse momento conversando com ele o que ele está precisando a mais para intensificar mais ainda o trabalho, certo? E nós estamos aqui fazendo todo um estudo de quais os pontos que nós vamos atuar, certo? E sem deixar também de prestar os outros serviços relevantes à comunidade, outros serviços de segurança pública, que nem Perturbação do Sossego, Maria da Penha, é de certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí